Boa noite! Hoje, meditando sobre um trecho bem pequeno aqui, finalzinho do capítulo 19, versículos 41 a 44. Queria chamar a atenção aqui para algo que eu acho que é muito óbvio, né? Mas que, acho que às vezes em cada detalhe que a gente começa a ler aqui as Escrituras, a gente começa a perceber isso, né? Que é o amor de Deus, né? O amor que Jesus tem pela humanidade, né? O amor de Deus, de mandar o seu Filho único, né? Para que pudesse morrer por nós, né? Pelos nossos pecados e que hoje a gente pudesse, a gente pode ter livre acesso, né? A Deus. E o primeiro versículo já começa assim, né? Quando se aproximou e viu a cidade, então Jesus estava indo, né? Para Jerusalém. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela, né? Então aqui, acho que talvez Jesus estava já ciente, né? Do que iria acontecer e eu acho que não só do sacrifício que ele teria que fazer, mas até sobre a reação, né? A resposta do povo, né? Porque ele termina assim, esse trecho, né? No 44. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque vocês... você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu, né? Eu acho que Deus, diante da sua... em cima de toda a sua bondade, ele nos dá a oportunidade, nos dá a escolha, né? De escolher segui-lo ou não, né? E aqui, acho que... Deus também estava dando essa oportunidade para o povo. Então... Poxa, a gente está chegando aí num momento... estamos há algumas semanas, dias da Páscoa, né? E coincidentemente aqui na minha leitura, no meu devocional de Lucas também, né? A gente está aí em alguns capítulos do sacrifício também de Cristo, né? Talvez vai calhar bem certinho aí, né? Vamos ver como vão ser os próximos dias de meditação. Mas isso, para mim, começou a... quando eu li, logo me tocou. Poxa, a gente está se aproximando de um momento que, para nós cristãos, é o momento mais importante do ano, ou deveria ser, né? E... que a gente possa celebrar esse amor de Deus, né? E assim como o Cristo chorou, né? Acho que... de tristeza e... de saber de tudo o que ia acontecer. Mas, acima de tudo, acho que... é... o amor que ele tinha sobre... pela gente, né? Então... que a gente possa refletir sobre isso, né? Deus nos ama e... no... no evento que eu fui semana... repassado, retrasada... falava sobre o amor, né? Deus nos ama... independente... de onde a gente esteja... do que nós estejamos fazendo... ele nos ama... e... ele vai continuar nos amando. Tá bom? É isso aí. Até... Tchau.